A Defesa Civil já reconheceu estado de emergência em 44 municípios do Piauí por conta da SICA. Ora, você imagina que interesse na situação, você imagina que está no interior. Tem cidades aí realmente que a situação é gravíssima, está faltando água, até está com dificuldade de abastecimento de água para o consumo humano. A maioria, como sempre, localizada no semiárido piauiense. E a Edna Bacial, que nós conversamos agora há pouco, traz os detalhes. O decreto assinado pela governadora Regina Souza tem vigência de 180 dias para que os órgãos e entidades da administração pública, dentro de suas competências vinculadas ao sistema de proteção e defesa civil, tomem medidas necessárias relacionadas aos problemas que afetam a população no período de seca no Estado. O decreto estadual reconhece estado de emergência em 41 cidades do Piauí, 21 foram reconhecidas sob decreto federal. Os municípios do semiárido compreendem o território da Serra da Capivara, Vale do Canibé, Vale do Sambito, Vale do Rio Guaribas, Vale dos Rios e Itaueiras. Além da falta de chuvas, a defesa civil alerta para a má utilização da água pela própria população, a convivência com o semiárido, ao invés do combate à seca, e também para o furto do líquido, considerado precioso para todos nós. As pessoas furtam água, daí porque aquela água tratada, destinada àqueles municípios, não chega a contento e na quantidade desejada. Esse é um dos principais reclames da população. É cultural. As pessoas precisam compreender que aquela água tratada não serve a irrigar. Esse é um problema. A outra questão do poço artesiano volta à questão climática. Como é que o lençol se recarrega? Com as chuvas, sobretudo com grande intensidade e prolongada. Vai tendo a absorção, que é o filtro natural, a terra, e passa para o lençol. Às vezes as chuvas não são suficientes para recarregar o lençol. E sai muito mais água do que entra. O resultado é que é uma baixa do lençol freático. E as pessoas dizem, é profundo em meu poço. Ele secou. Acontece. Água é um bem que não pode ser desperdiçado. Há um problema também, e é cultural, você chegar em uma comunidade, se é um bem divino, e é. Mas ele não é infinito. Como eu disse, ele é finito. Ele precisa ser usado de forma racional e com bastante responsabilidade. A situação é muito grave. A gente espera que a torcida, para que não se estenda esse período seco. Porque eu viajei muito para o interior, viu? Hoje está de volta aqui, meu querido João Magalhães. Está de volta. Você viu ontem a entrevista do professor Ricardo Arraes. Entrevista fantástica. Excelente. Excelente. E aqui, também... Dá para cortar aqui, Del? Dá para cortar? E aqui, a gente... Hoje a do deputado Flávio Nogueira também foi bombástica, viu? Você viu aí, né, João? Ele disse que o... O episódio envolvendo o ex-deputado Roberto Gesso, na opinião dele, foi um episódio planejado. Para ter um desfecho trágico e uma comoção subsequente. Deixe... Além de...